Oi, gente! O vídeo de hoje é a tão esperada finalização esticadinha usando só gelatina. Gente, deixa eu explicar o porquê desse vídeo e por que ele está sendo tão esperado. É o seguinte, eu postei um vídeo aqui no canal finalizando o cabelo com metade gel e metade gelatina pra gente ver qual que é a diferença dos produtos, né? A diferença real dos produtos no meu cabelo. E vocês gostaram bastante desse tipo de vídeo, né? E aí, enquanto eu estava gravando o vídeo, né? Enquanto eu estava lá finalizando, eu falei Hum, gente! Queria ver como o meu cabelo ficaria se eu só finalizasse usando a gelatina e não amassasse o cabelo. Porque quando eu passo a gelatina assim e não amasso, meu cabelo fica bem esticadinho. Então eu falei, nossa, capaz que vai ficar com efeito diferente, né? Se eu fizer só isso e não amassar. E aí, nos comentários, vocês super apoiaram a ideia, tiveram vários e vários comentários pedindo vídeos assim, comentários com muitos likes. Então eu falei, hum, o pedido de vocês é uma ordem. Vou gravar mesmo. Se vocês gostam de vídeos assim, de finalização, testando técnicas e coisas diferentes, me contem aqui nos comentários, né? Cliquem muito no gostei e se inscrevam pra não perder nada, tá bom? Combinado assim? Eu vou soltar aqui o meu cabelo. Ele já secou bastante, porque tem bastante tempo que eu tô aqui com a toalha na cabeça. O que eu vou começar fazendo é só borrifar um pouquinho de água, porque meu cabelo secou muito já. Ó, se você quer saber qual que é a diferença, né, do gel, da gelatina, da geleia, tem um vídeo aqui no canal que eu explico melhor sobre isso. Pra que que eu gosto de usar cada produto. E tem esse outro vídeo que eu falei com vocês, né, que eu realmente finalizo metade e metade. Então eu vou deixar aí nos cards pra vocês, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês corram pra assistir esses outros, tá bom? Vou usar esse creme de pentear. Gente, eu estou viciada nesse creme, viu? Vou usar um creme de pentear, por quê? Porque ele tem proteção V, proteção térmica, então eu vou aplicar só um pouquinho, só pra fazer a base mesmo da finalização, sabe? Até mesmo porque se eu usar só gelatina, meu cabelo vai ficar muito poroso. Eu vou aplicar pouco o creme, pra gente realmente sentir mais o efeito da gelatina, tá? Aqui, ó, peguei um pouco, só pra dar aquela preparada mesmo no cabelo, sabe? Pra fazer essa base mesmo e pra ter a proteção V, proteção térmica e tal. Eu começo dividindo meu cabelo, mecha por mecha normalmente. Ah, gente, vou fazer uma finalização esticadinha, né, e tem vídeo aqui no canal testando a fitagem esticadinha da Raiz Nicasso, né? Eu já fiz, já gravei, meu cabelo ficou com efeito muito diferente, então eu vou deixar aí nos cards pra vocês também. Essa finalização que eu vou fazer aqui não é idêntica, né? Na fitagem esticadinha da Raiz, tem algumas coisinhas diferentes, eu acho que até chega a dar uma amassadinha no cabelo no final e tal. Mas a ideia dessa daqui é diferente, é realmente deixar o cabelo bem esticadão com a gelatina, sabe? Pra gente ver como vai ficar. Se o meu cabelo vai ficar liso, será, gente? Gente, enfim, vamos nos divertir aqui. Eu amo, gente, testar finalizações diferentes. Ah, a gelatina que eu tô usando é essa verdinha, né, da tampa... Opa! Essa da tampa verde não sai da minha cabeça, que foi a mesma que eu usei no vídeo do gel barra gelatina, né, metade e metade. Vou aplicando, né, e aí depois eu venho, faço a fitagem e deixo esticadinho. Olha, quase amassei. Deixar quietinho, quietinho. Eu acho que o meu cabelo vai ficar com uma textura bem diferente, viu? Veremos, veremos, veremos. Lembrando que esse tipo de finalização pra um cabelo ondulado ou pra quem tem um cacho mais aberto do que o meu, pode, assim, dar muito errado. Porque o cabelo vai ficar completamente esticado. O meu cabelo, ele tem uma tendência de quando eu estico, ele sobe. Quando eu tô com creme de pentear, né, com a gelatina, ele fica esticadinho, assim, por um tempo. Mas depois ele vai subindo aos poucos. Mas se você tiver o cabelo ondulado ou um cacho mais aberto, pode correr o risco do cabelo nem formar onda, nem nada, sabe? É isso. Eu amo o cheirinho dessa gelatina. Ah, é muito bom. Não sei explicar o cheiro. Nossa, mas eu acho uma delícia. E me bate uma nostalgia também. Porque foi um dos primeiros produtos da Tô de Cacho que eu usei, né? Na verdade, é um dos produtos mais antigos, assim. Ah, me conta aqui nos comentários se você já fez uma finalização assim, né? Usando só gelatina, né? Esticando, sei lá. Enfim, me conta aqui nos comentários se você finaliza o seu cabelo dessa forma ou se você já finalizou. E como fica, como ficou. Me conta aqui que eu quero saber. Sério, gente. Tem pouquíssimo creme de pentear. Tanto que eu sinto só o efeito da gelatina mesmo aqui no meu fio, sabe? O creme foi só pra fazer uma base, assim, bem de leve. Olha isso, gente. Tá vendo, ó? Começa a querer subir os cachinhos. Eu acho que o cabelo vai ficar bem grundadinho. Bem grudadinho, sabe? Tipo, as mexinhas vão ficar muito grudadas. Mas vamos ver, vamos ver. Ah, outro vídeo de finalização que eu quero trazer aqui pro canal é finalização pra correria. Tipo assim, uma finalização em 5 minutos, sabe? Pra aqueles dias que você realmente precisa correr. Você não tá com tempo. Se vocês quiserem uma finalização assim, me contem aqui nos comentários, tá? Mas assim, tem que ser uma finalização legal, né? Claro que eu vou pensar em uma técnica legal. Olha isso, gente. Não só aplicar o creme, tchau, sabe? E tem algumas coisas que eu realmente faço, assim, no meu dia a dia que ajudam muito quando eu tô com pressa. Nossa, gente, olha que engraçado. A raiz tá começando a ficar com um pouco mais de volume às pontas. De caso, nossa, tá parecendo quando eu tinha o cabelo alisado, assim, quando eu fazia relaxamento. Eu tô, tipo, desembarassando o cabelo primeiro e depois eu aplico a gelatina. Porque a gelatina, ela é um produto, assim, pra te dar fixação, pra te dar uma modelagem ali no cabelo. Não um produto pra desembarassar o fio, né? No caso, pra desembarassar, a gente usa um creme de penteado. Então, se eu não desembarassar antes, com a gelatina aplicada fica mais difícil, sabe? Tô desembarassando com a escova e depois eu venho com a gelatina. Gente, meu cabelo tá ficando muito engraçado. Olha aí. Ah, aqui já tá começando a subir uns carros. Gente do céu, olha isso. Gente do céu, olha isso. Sério, olha isso. Eu não achei que ia ficar tão esticadinha assim. Agora, eu vou ficar com o cabelo quietinho, não vou mexer. E eu vou voltando aqui pra ir mostrando como o cabelo tá ficando. Eu acho que logo mais ele vai dar uma encolhidinha, sabe? Até mesmo porque aqui atrás já começou a encolher mais. E é isso. Nossa, que vontade de amassar e de sacudir a cabeça. Mas eu vou ficar quietinha e já volto. Voltei. Gente, vocês estão preparadas pra ver meu cabelo? Porque assim, tá muito diferente. Eu não imaginei que ia ficar tão diferente assim. Um, dois, três e... Gente. Pera aí, deixa eu explicar pra vocês. Eu não mexi no cabelo. Quer dizer, o que que acontecia? Às vezes, eu tava tipo assim de boa e aí eu vinha pra amassar ou pra mexer. E aí eu lembrava e esticava, sabe? Então, algumas mechas aqui das pontas... Olhem isso, gente. Ficou liso aqui as pontas de tanto eu fazer isso daqui, ó. Porque normalmente, quando eu finalizo o cabelo, eu tenho mania de ficar assim, ó. Enrolando. Mas, como eu pegava no cabelo e lembrava que não podia amassar, que não podia enrolar, eu ia e ficava assim. Então, acabou que algumas pontas ficaram meio esticadas, ó. De ficar passando assim, a mão. Mas assim, gente. Meu cabelo ficou muito diferente. Olha essas mechas aqui, ó. Ficaram meio que umas ondas, assim. Gente, sério. Eu fiquei muito, muito, muito surpresa. Porque eu nunca tinha feito nada desse tipo, né? No meu cabelo. Quando eu fiz a fitagem esticadinha da Raya. Vou deixar as cenas aí pra vocês. Meu cabelo ficou muito diferente. Ele ficou assim, meio que com umas ondas. Mas, se não me engano, na fitagem da Raya, a gente chacoalha a cabeça. E eu acho que dá uma amassadinha no final, depois, né? Então, acabou que não ficou tão esticado, assim, em algumas mechas. Mas dessa vez, assim, eu fiquei chocada. Olha isso daqui. Sério, gente. E essa gelatina, ela é muito power. Muito mesmo. Mas, sério, gente. Meu cabelo muda muito. Meu cabelo mudou muito, né? De uns tempos pra cá. De uns anos pra cá. Faz parte da característica dele, né? De mudar muito. Mas o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse olhinho reparador. Só porque algumas mechas ainda... Tá acabando, gente. Eu uso mesmo. Amo. E vou aplicar porque algumas mechas ainda estão durinhas, sabe? Na raiz, eu sinto que ainda tá um pouco úmido. Mas eu vou deixar assim mesmo. Agora são 8 horas da noite. Eu gravei. Era por volta de 2 horas. Então, até a hora de dormir. Até umas 10, 11 horas. Eu acho que já termina de secar, sabe? Então, eu não quero bater o secador. Gente, meu óleo acabou. Aí, eu vou pegar a camisetinha. Não, eu vou amassar, né? Porque não pode. Mas nem se eu amassar aqui, ele vai cachear, gente. Porque já secou. Quando seca, né? E pega essa textura, o cabelo não volta, né? E outra coisa. Eu apliquei uma boa quantidade de gelatina, viu? O cabelo não chegou a ficar com branquinho da gelatina nem nada, sabe? Aquela falsa caspa. Mas eu apliquei uma boa quantidade. Por isso que o cabelo ficava esticadão, assim. E não voltava com tanta facilidade, né? Outra coisa, eu não sei se vocês conseguem reparar, mas nas partes que tem tinta, foram as partes que mais ficaram esticadas, ó. Lembra que eu comentei com vocês que, geralmente, quando a gente pinta o cabelo, ele fica com um pouquinho mais de dificuldade de definir. Tanto que aqui, ó, na raiz, já tá mais cacheadinho, ó. E as minhas considerações finais, né? O que eu faria? O que eu faria de diferente? Eu amassaria um pouquinho. Não muito, porque eu gostei desse efeito diferente. Mas só nessas partes aqui que ficaram bem esticadas, eu teria dado uma amassadinha. Mas eu gostei, viu, gente? Gente, eu gostei bastante, eu gosto de me ver diferente, né? De testar coisas diferentes aí no cabelo. E eu achei que ficou com efeito legal, sabe? Então pode ser que vocês me vejam usando o cabelo assim outras vezes, né? Vocês sabem, tem dia que eu gosto de mais definição, tem dia que eu gosto de bem volumoso. Achei legal. E ficou mais encolhidinho também, ó, gente. Mas eu achei que com essa textura combinou, sabe? Ficou legal, assim, o cabelo encolhido, meio assim. Me conta aqui nos comentários se vocês já testaram essa finalização e se vocês querem testar, né? Me contem como vai ser o resultado no cabelo de vocês, porque eu sei que em cada cabelo vai ser um resultado diferente, tá? Me contem aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!